No meio, Vitinho, de primeira, sai com Gerson, Gerson levantou na grande área pro Gabriel! GOOOOOOOL! Adivinha! Dele, 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 do Flamengo! Festa na favela! Orelluela toca no meio, Henrique. Enfiou, boa bola pro Ederson. Soca com força, bem... Pedro Rocha de pé em pé. Pedro Rocha recebe de volta, vem lá, tabela, com o Thiago, opa! É pênalti! Pênalti para o Cruzeiro do Rodrigo Caio no Pedro Rocha! Autorizado, é Thiago, a bola, o Diego Alves e o gol, quero ver! Autorizado, o pé caiu outro, o Thiago bateu! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! É do zero! Thiago contra-ataque, a condição é legal, Pedro! Invadiu o Pedro Rocha, aperta a boa, a canhota bateu, o Diego! GOOOOOOOL! Defesa! Caio carrega, olha só o milharão pro Gabriel, deixa eu passar na rascaeta! GOOOOOOOL! Do Flamengo! GOOOOOOOL! Everton Ribeiro para Gabriel Camulou da defesa, saiu na cara do goleiro Ele passou pelo Lomba, tocou, salvou a defesa Ele pede pênalti e o árbitro dá Em pênalti para o Flamengo No momento em que Gabriel passou pelo Marcelo Lomba Estava com a chance de marcar Vem o desvio posicionado Expectativa do torcedor do Flamengo e do torcedor do Inter Gabriel, perna esquerda, ele bateu Gol Olha ele aí Vinha de buscar o empate, saiu o passe para a entrada da área Edenilson, gol Gol Rodrigo Caio para Rafinha Sempre vai ter um jogador do Flamengo liberado Rafinha cruza para o Arrascaeta Gol Gol Voltou para ele, trabalhou o Felipe Luiz acionando o Bruno Henrique Devolução cheiria para o Felipe Volta no Bruno Escapa o Internacional na bola batida pelo Bruno Henrique Outra vez ele cruza, segundo a trave, Arrascaeta de primeira Gol Gol Caracanã, bola rolando para Flamengo e São Paulo Cabe cruzamento na boca do gol, Pablo Deu caminho, toca para fora, a condição era legal Perda valeu a força do Daniel Alves, olha o Antony bateu de longe, direto para fora Escanteio curtinho, olha só, Everton Ribeiro tocou para o René, bateu, passa a direita com o perigo, tem desvio, é outro escanteio René pega a sobra, pisa para o Arrascaeta, ele cruza de primeira, ela sobra na segunda trave, Gabriel Olha só, Arboleda tirou mal, voltou, Gabriel rolou, Aran, de baixo do travessão, salva Bruno, rebate é do Flamengo Bola para o René, bateu para fora, é outro escanteio Hoje eles são torcedores, Rafinha, Felipe Luiz, Uruguaio com o pé direito vai fazer o levantamento Rodrigo Caio é bom de cabeça, Aran e Pablo Mari também Bola cruzada, passou o Rodrigo Debaixo do travessão, literalmente com meio corpo dentro do gol, Volpi pega De pé em pé, Gabriel sai da área, vem buscar, Reinaldo marca, bola enfiada Para o Rodinei, outra passagem é bom, o cruzamento vem em cima do Volpi Entende o São Paulo como um time previsível, Reinaldo enfia no miolo da zaga Condição legal, Daniel Alves para fazer Gol Gol do São Paulo O árbitro vai agora com o bandeira, esperou a conclusão do lance da impedimento Arrascaeta, que bola, saiu o Gabriel, Arrascaeta, enfiou o Gabriel na cara do gol, pediu o Bruno Arboleda no carrinho preciso Preferiu o toque, Everton Ribeiro enfiou para o Gabriel, resbalou de cabeça, de graça para o Thiago A canhota direita desarmou o próprio jogador do Flamengo Vitinho, o Gerson passa para a linha de fundo, puxa a marcação, Vitinho cruza para o Bruno Gol do Flamengo Festa na favela São dos zagueiros que descem, Bruno Henrique está na primeira trave, a bola viaja, vem para o Rodrigo Caio Espalma, Diego, ele voa, tive a impressão de tocar na bola, passa direto pela linha de fundo, é tiro de meta Rodrigo Caio Bola rolando em Chapecó, Arena Condá Lacar parcial, 1x0 para o Flamengo Escanteio curtinho, Vitinho está livre, dominou, cruzou, Pablo Mari Bateu de primeira Led, mas está em ritmo de treino, ninguém aperta Jogada legal, olha só, numa escapada, Chapecoense vem para o campo de ataque, batida para o gol Passa sobre o travessão, está 1x0 O tal do Fui, Putina, tira mais ou menos, Everton Ribeiro, dominou, colocou, pega, tipo Tenta se desvencilhar da marcação, consegue, traz para o pé direito, enfia Berril de primeira para o Bruno Henrique A meia direita está na meia esquerda, cabe até o chute, desistiu na primeira, bateu na segunda Lambe, a rede vai para fora, é tiro de meta Rafinha Cruzamento, segunda a trave, olha o gol, na trave Resbala, cai no Rafinha, Rafinha pode chutar Para o gol, espalma Wilson Defesaça do goleiro do Galo no chute No Premier Vitinho bateu para o Arão Gol do Flamengo Festa na favela Arão Segue o líder Henrique faz a parede e dá para o Everton Ribeiro O capitão não cruza, dá para o Rafinha, esse sim Cavou na grande área, olha o gol Passa a direita e vai embora Reinier quase toca de cabeça para fazer o segundo Mas é um veneno a bola Marquinho solta para o Vinicius, tenta limpar Enfiou, boa bola para o Natan Saiu o goleiro, bateu Gol Laço Do Atlético O galão da massa empata Limpou, linda jogada em cima do Patrick Invadiu uma área Bateu Gol Laço Do Flamengo Que chapada é essa? Vitinho Saída errada do Maidana Vitinho ameaçou, bateu Deu para o Bruno Henrique Que drible, bateu Defendeu Wilson O Bruno Henrique Está viva na área ainda Patrick deixou o Kikar Maidana tira Ganha o Bruno Henrique Renier Gol Do Bravo Do Flamengo Da Cria Reiner Numa bola bandida Passou por ele Pereira Thiago Heleno Léo Pereira Thiago Heleno De cabeça Defendeu Diego Para voltou no Marcio Azevedo Chega Rafinha E é o outro escanteio Gente, o Thiago Heleno Fez um gol assim No jogo da Libertadores Dois anos atrás Mas assim Uma cabeçada Por cobertura Camisa 7 Hoje capitão do Flamengo Boa hora para o Lucas Ele vai no fundo Bruno Henrique Vitinho pedindo o cruzamento No Eriton Robada de bola Bruno Henrique Pintou o gol Gol Do Flamengo Ele está despontuado em dois pontinhos Volada de bola Do Tony Anderson Olha o empate aí Diego Alves Sensacional Lansky lembrou E foi no fundo Pressionou João Lucas marcando E o Arão roubou Tocou para o Bruno Henrique Bateu para o gol A bola passa à direita Do gol Everton Ribeiro Calcanhar René cruzamento Olha o toque do Bruno Gol Do Flamengo Deu Diego Alves De pesaça Nenê Bonilha O torcedor do Fortaleza Não acredita Bonilha No cantinho Diego Vitinho Cruzamento Bola fechada Perigosa Felipe Alves Ia entrar dentro do gol Ia dentro Ia Ia mesmo Tinha endereço certo Cruzamento do Vitinho Vitinho O cruzamento Para o Arão Chegou René Ajeitou Bateu para o gol Paulão Paulão Ele salva o Fortaleza Veja mais uma vez René Marlon A devolução para o Tinga Cruzamento Ele pega um toque de mão E o juiz da pênalti É pênalti para o Fortaleza Toque de mão Pênalti marcado René está reclamando A torcida do Fortaleza Vai a louco Que expectativa Que tensão Bruno Melo Correu Bateu Pênalti Gol É do Fortaleza Pênalti de Bruno Melo Lance foi revisto e É pênalti para o Flamengo Pênalti 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 Mati O artilheiro se posiciona É pênalti Gabriel bateu Gol É do Flamengo É Gabigol O Flamengo empata com o artilheiro Gabriel Barbosa Dentro do Flamengo Bola cabeceada para o meio René Gol É do Flamengo René No fim O menino resolve mais uma vez Muriel Muriel salvo Fluminense Erradinho Rodinei Tem cruzamento Tenta tentativa para o Henrique Gol É do Flamengo Bruno Henrique Mortal no jogo aéreo Bruno Henrique de novo Bando Tamo juntos Nenê Tem cruzamento Johnny Gonzalez subiu Raspou Nem bateu Olha a sobra Maria Gabigol É para o Gabigol Dominou Vai ficar cara a cara Gabriel ajeitou Bateu para o gol Muriel Muriel defende Vem para dentro Vem para cima do Nino Gabriel Entrou na grande área Nino no carrinho Darum estava perto É escanteio Hoje o Flamengo já fez 1x0 Cobrança na primeira Atraga Olha o gol Bola para fora Bola para fora 70 Fluminense atacou muito pouco No jogo Wellington Ajeitou Bateu para o gol Tem rebote Defendeu Diego Alves Vitinho Tome cruzamento Na segunda Atraga Rodrigo Caiu Muriel Olha a sobra Reventou Ribeiro Bateu para o meio Flamengo Gabriel Ajeitou Escanteio Flamengo Gol na sequência Renier Deu certo Ele ajeita Para Prende Faz o toque Gerson Puxou para a esquerda Que a boa bateu É do Flamengo Gerson Gerson Comemorando com o Vapo Gerson Gosta tirar de cabeça A sobra do Gerson João Carlos Pedalou Everton Ribeiro Escapou Vem a tabela Por dentro Arrascaeta Tentou devolver Bateu Gol Segue o líder É do Flamengo Um passo apenas da bola Vai levantar Bora na confusão Toque de cabeça Vem de graça Para o Diego Alves É uma campanha aí Importante para a gente destacar Deixa eu ver o Felipe Cruzou para o Gabriel De cabeça Não dá para piscar Com o Flamengo Gabriel Limpou Bateu Espalma João Carlos De novo Escanteio Para o show Espaço Carrega Contra-ataque Espeta Desceu Desceu para o Henrique Saiu por baixo Alan Costa Da escanteio Contra-ataque gigante Na coragem do frio Everton Ribeiro Vai esperar A ultrapassagem Do Rafinha Puxou a marcação Everton Bateu para o gol Bateu para fora Premier Futebol Clube Bola batida rápida Podia Domina Condição legal Bateu Espalma Diego Alves Falta Faz o toque É para o Gabigol Olha o gol Perde Gabriel Perde o artilheiro Cara a cara Na sua primeira chance No jogo Escanteio Compressa fechada Tentativa de cabeça Rodrigo Caio Gabriel Gabriel Gol É do Flamengo É Gabigol Gabriel Barbosa O Flamengo Mais uma cobrança Tentativa de cabeça Olha o toque Gol É do Flamengo Rodrigo Caio Flamengo mortal É do jeito que o Michael gosta No mano a mano Com pouco ângulo O Michael cruza Aventura Gol Gol É do Goiás Rafael Moura diminui É gol do bem Olha o Michael O Flamengo errou Michael bateu pro gol Na rede Pelo lado de fora Vai ter emoção Até o fim E tem jogo pela frente 32 minutos Exatamente né Agora o Flamengo recua Lá vem Rafael Ele acredita Que chutaço hein Que chutaço Pessoal E o seguinte A torcida chocada Gol Tem bola longa César sai do gol Saiu da grande área Olha o chute de fora O César tá fora do gol Tiro de meia César sai do gol Vacilou Olha a sobra Rafael Moura Ajeitou Bateu pro gol É escanteio pro Goiás O César saiu E saiu mal E lá vem o Goiás Bola pra Michael Caracara Bateu pro gol Gol É do Goiás Michael Empata o jogo No fim Michael Caracara Com o Gabriel Batista Ele joga muita bola Ele finalizou Firme Compasse pro Gustavo De cabeça Espalma Diego Voltou no Júnior Urso Júnior Urso domina Rolou mais atrás Ramiro Bateu pra fora Do gol Xangou com Everton Guimeiro Dominou Pé esquerdo Levantou Olha o Arrascaeta Saiu o Cássio E ele marca a pênalti Jogadores do Corinthians Vão pra cima Do Jean-Pierre O levantamento Vai pra bola Com fé no pé Cássio Tontou no Bruno Gol Do Flamengo Gol Tontou uma modificação No Flamengo No Flamengo Entrando do Vitinho Tá aí o Bruno Henrique Já domina pela ponta esquerda E o Ayrton Guimeiro Pediu para o Henrique Bateu Gol Do Flamengo Gol Não é jogar igual O Corinthians Vem nas costas Rafinha dominou Pé esquerdo Nela Levantando O Henrique Domina Bicicleta Pro gol Agora vai na direita Do gol do Cássio O Flamengo O Flamengo Dominou Dominou no peito Cortou Limpou Bruno Spalma Gatito Pega na trave O árbitro Com uma eternidade De atraso Pega um Seu levantamento 42 Vitinho Segunda trave Gabriel Veio pra dividir Outro escanteio Olha lá pro jogo Gabriel Forte Toca no meio Bruno Henrique Bateu Pro gol Ela passa com o perigo Vai pra fora Numa jogada construída De pé em pé Vitinho Gabriel Gabriel Bruno Henrique E tá aí O Bruno Com a chuva Os jogadores agora Terão um cruzamento E foi o Flamengo Com cinco atrás Olha o Vitinho Vitinho pro Gabriel Sou A falsa Sai René O Arão então cruza É pro Rodrigo Caio devolvendo A confusão Mari Pega no gatito E vai embora Escanteio Chute Ele prefere abrir Gabriel vai ter ajuda Do Rafinha Rafinha puxa a marcação Gabriel bate Um foguete Com desvio É escanteio Olha o preferido Gabriel cutuca na área Everton Ribeiro Dominou Bateu pra fora Com desvio É outro escanteio Um Flamengo Abassalador E olha o Fernando Fez bobagem O garoto Gabriel Abriu Vitinho Bateu pra fora Longe do gol Henrique Passada Larga O seu estilo Acelerou Tá desmarcado Levantou a cabeça Cruzou Olha o gol do Lincoln Gol Gol Tua Glória É luta É do Flamengo Gol 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 Contra o Felipe Nino Pega Olha só a inversão Pro Elber Espalma Diego Voltou Elber Gol 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 Contra Do Arão É do Bahia O Bahia O Bahia Abre o placar Felipe Gabriel Pico da grande área Limpou Bateu Pega Douglas A marcação Vai trazer pra linha de fundo Ganhou de novo Vitinho Cruzou pro Gerson Recu Enfiada lá na ponta Atenção João Pedro Tá pedindo pelo meio Bola Batida Cruzada Ele reclama Desvio No Everton Ribeiro Cruzamento Vem Na boca do gol Passou pelo Renier Everton Ribeiro Limpou a jogada Gabriel Cruzou Renier Gol Da Cria É do Flamengo Gol Gol De letra Linda Jogada Deu pro Nino Paraíba Invadiu Bateu Prensado Passa Na boca do gol É escanteio Que jogada Do João Pedro Cruzou na área Bola ainda Segue lá No perigo E no Paraíba Tira Arão Dominou Bateu Aberto Cruzamento Vem desviado Sobe de cabeça Bruno Renier Dominou Tocou pra fora A bola ficou presa Entre as pernas Do garoto Não tinha equilíbrio Suficiente Deixou Tem reclamação De um toque na mão Felipe Luiz Por Gabriel Atravessou Bruno Henrique Gol Segue o líder É do Flamengo Com força Arão colocou Na prava E voltou Gabriel Gol Dele Gabriel Para o Flamengo Cruzamento Toque do Alisson Toma bola Foi à esquerda Do gol Gabigol Arrascaeta Pedindo Recebeu Arrascaeta Devolveu Gabriel Paulo Vitor Para o pé direito Pênalti 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 Marcado pro Flamengo Ele tentou a jogada Para o Rossi Levantou Buscando o Raul De cabeça A bola Marrone Gol Do Vasco Sabe de quem Como um bólido Ali pelo meio Pikachu tentou Que lance do Pikachu Foi pro chão É pênalti É pênalti Que lance do Pikachu Diego Alves Tá no meio Do gol Parte o Pikachu Com fé no pé Gol Do Vasco Gol O lance do primeiro tempo Gabriel Pé esquerdo Pro Rafinha Rafinha bateu Cruzada Bola desviada Pelo Danilo Gol Gol Do Flamengo Do Flamengo Dominando Trabalhando Adiantando Linda bola pro Rossi Cruzamento Marco Júnior Gol Gol Do Vasco Do Vasco Brunenrique Arranca Brunenrique Tocou pro Arrascaeta Tá na área Cruzamento Brunenrique Dominou Bateu Gol Do Flamengo Pro Felipe Luiz Gabriel pediu Bola pra ele Na cara do gol Voltou pro Henrique Incrível A bola ficou procurando O Gabriel e o Bruno Ganhou do Bruno César Levantou pro Gabriel De cabeça A Brunenrique Gol Gol Do Flamengo Vai pressionar Graça joga pra área Felipe Luiz vai subindo Toque do Henrique De cabeça pra trás Ribamar Gol Do Vasco Arrascaeta Tocou de cabeça A bola foi Raspando a rede Mais uma vez Pelo lado esquerdo Olha o corredor Que o René tem Por aqui É habilidoso Felipe Foi pro fundo Cruzamento Gol Do Ceará Sabe de quem Tiago Galhardo É o nome Da Flamengo Ele desafogou Todo mundo Olha ele aí Dovido o Bruno Henrique Clareou Bateu Na trave Passou Em cima Da linha Rodinei Protege do lado direito Tenta o drible Pedro Quem Recurda Fundo Vai tentar Jogada mais atrás Arrascaeta Bola voltou Everton Guimeiro Sobrou com o Bruno O juiz Sei lá o que ele tá apontando Linda bola Arrascaeta Dominou Bruno Henrique Pedido pro Bruno Providencial Eduardo Brock Cruzamento de René Lincoln De cabeça pro Bruno Gol Do Flamengo Sabe de quem Bruno Enrique Sabe de quem Bruno Exatamente Exatamente, olha o Vitinho, vai levando, pedalou, pé esquerdo, gol do Flamengo! Sabe de quem? Tocou do lado e o gol! O Bandeira marcou impedimento, não há. No segundo, também me parece que não há. O narrador depois vai narrar, não vai narrar agora. O Arrascaeta! Gol do Flamengo! Isso, bota de novo pra narrar, ó. O passe foi, ela passou pela Arrascaeta, chegou no Gabriel que tava em posição normal. A bola tá mais perto da linha de fundo do que o Arrascaeta. Olha aí o cruzamento, o time do Palmeiras tenta responder rápido com a cabeçada do Dudu. E a bola desviada pelo Diego Alves. Ó, bom é o seguinte, a partir de frases, rivalidades, discussões, o jogo começa voando. Ainda tem mais uma segunda chance do Vitinho pelo time do Flamengo, cruzou pra Gabriel, já e o som! Gol! Jogo na esquerda, Arrascaeta, Gabriel! Gol! Gol! É Gabi Gol do Flamengo! Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo com a saída da equipe do Flamengo. E entrou o Diego, agora o time do Flamengo chegando com o Gabriel! Gol! Gabriel! Gol do Flamengo! Torcedor, parece o assento, é um pedaço da cadeira que o torcedor jogou. O chute vem de longe, bate na trave! Uma pancada do Bruno Henrique! Olha o William, botou na frente, bateu pro gol! Explode na trave! E também a fase não ajuda. O Dudu na área, chegando também o Matheus. Boa bola pro William! Cleber, eles estão avaliando o primeiro lance, quando o William recebe lá na ponta esquerda, no momento do passe. Tem até a marcação do gramado, acho que o William tá um pouquinho à frente. Bola lá na esquerda, recebeu o Scarpa, bateu cruzado, agora pro gol! Gool! Gool! Matheus Fernandes! Arrascaeta, ótima jogada, bola tocada pro Rafinha, na linha de fundo, tem cruzamento pra entrada do pequenário, toque pra Arrascaeta! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Cabigol, Gabriel, na linha de fundo, para, prende, faz o cruzamento, arrascaeta, perdeu! Chegou batendo de primeira, bola subiu. O Flamengo tem força, o Flamengo tem apetite, o Flamengo busca sempre o gol, Lédio Carmona. Já fez mais, gols mais difíceis, né? Diego, ou Everton? Everton, na trave! Tiro de meta pra Vladimir, bateu no travessão e saiu. Na cobrança de Everton Ribeiro, que você está revendo, na trave! Esportes, Richard chegou dividindo, Lourenço, acredita, bate pro gol! Na trave! GOOOOOOOL! É do Havaí, Lourenço! Ele acreditou da entrada da grande área. Embate. Tá mais pro destro, Diego Ribas no capricho! Passou perto demais. Pouco subiu, olha a sobra, arrascaeta. Acabou deixando pro Diego, colocado no ângulo! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Um lindo gol de Diego! Um gol de Diego pediu, bola pra ele. Gabriel, no mano a mano. Ele tá querendo dele, bateu de fora! GOOOOOOOL! É do Flamengo! É Gabigol! GOOOOOOOL! Mais um pra ele! 40... ...pando pra você. Lá vem Lourenço, acreditou, bateu pro gol! Ele pega bem na bola. César, dessa vez, foi firme. É escanteio pro Havaí. Linda cobrança do Lourenço. César buscou. Ficou, arrascaeta, pedalou, passou, olha o Ningo, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Lincoln fez o dele! Ele vai pros reservas! Ele comemora com os companheiros! Lincoln! É o quarto gol do Flamengo! Reinier, Diego, Reinier, tá bonito, de calcanhar. Diego, cruzamento, é pro Reinier! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Reinier! Um lindo gol! Olha o Rafinha, disparou, pediu e recebeu. Tem cruzamento pro Reinier! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Reinier de novo! O Flamengo chega ao sexto! Já bateu o Goiás por sexto! Atrás pede o Marinho! GOOOOOOOL! Do Santos! Marinho! Num tapa do Santos, que armou toda a jogada com o Soteudo! Explode a Vila Belmiro, a Vila mais famosa! Atrasou a passada pra não ficar impedido! Soteudo, pé direito, limpou, bateu pra fora! Fala mal, atrasada do Felipe Luiz Santos! Invadiu uma área, bateu! GOOOOOOOL! 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 Do Santos! GOOOOOOOL! É do peixe! E é do Santos! É do Santos! Felipe Luiz! GOOOOOOOL! Sobre o travessão. Ao pelo alto. Arrascaeta levantou o Everson. Pediu passagem para a canhota. Marinho traz para a linha de fundo. Caiu na direita. Cruzou para trás. Rodinei tira de cabeça. Campo Arrascaeta pediu. Boa bola. Gabriel está na área. Vitinho dominou. Bateu para o gol. Bateu para fora. Vitinho recolheu de um pé para o outro. Gabriel Fomega do Flamengo. Autorizado vem com desvio para Escanteio. Escanteio e Soteudo trouxe para a canhota. Cruzou. Olha o gol. Sacha. Gol do Santos. Sacha. Amplia na Vila Belmiro. O Santos vai liquidando o vice-campeonato. O Vozão vai permanecendo na Série A. Cruzamento do Marinho. Veníssimo toca para fora. Panem. O Marinho de cabeça. Santos, uruguaio. Ajeitou o Marinho. Bateu. Bateu mal. Vitulpa. Torcida do Santos coloca o Flamengo na roda. Gritolé. O tempo todo, né? Principal jogado do Santos. Okuri. Vamos repassar. Desceu o Vitor Ferraz. Cruzou na área. Passa antes. Gol. Com a taça de campeão brasileiro. É agora o troféu que simboliza. Flamengo campeão do Brasil 2019. Está feita a festa, Gustavo Vilani. Você que se liga na Globo. Rumo à glória eterna. É o dia mágico da final única pela primeira vez na história da Copa Libertadores. Jogadores do Flamengo estão aí no aquecimento. Os últimos preparativos também no River Plate. Os times estão no gramado do Estádio Monumental. Que recebe pela primeira vez essa final única. E é o seguinte. Se o jogo empatar, prorrogação de 30 minutos. Persistindo empate e decisão por pênaltis. Você é nosso convidado de gala. Vem a desfrutar desse momento único na história do futebol sul-americano. Um jogo... Atenção, Brasil. Autoriza Roberto Tobar. Levantamento para o Gabriel. Saiu o Armanes. E agora a toqueda para a Rascaeta. Tentou para o Rafinha. Você vai curtir na Globo. Bruno Henrique de longe. Manda pela direita. Dela Cruz está na cara do gol. Passa pelo Rafinha. Ele vai na linha de fundo. É um perigo. Cruzamento. Que espação. Que é isso. Borré. Gol do River. Do colombiano Borré, número 19. Aos 14 minutos do primeiro tempo. Nátio Fernandes na direita. E o cruzamento saiu errado, lascado. Ficou um buraco no meio da zaga rubro-negra. Perigoso Soares. Foi para o fundo. Cruzamento. Dela Cruz. Travado. Faz o corte e domina. Tenta a sair jogando. Dela Cruz. Brigou. Ganhou. Tocou no Soares. Girou. Bateu. Bola desviou. Que bola perigosa. Borré domina. Mais atrás para o Nátio. Arbumou. É para o Palácio. O River chega em segundos, ocupando os espaços e no movimento. Soares está sozinho. Borré domina. Que perigo. Ele bateu. Diego Alves fez a defesa e o jogo está parado agora com o impedimento. Em busca da virada. Autoriza Roberto Tomar. Na direita. Armascaeta clareou para o Gabigol. Capricha Gabriel. Trouxe para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Daí. Levantamento. Gabriel saiu. Lateral para o River. Arão não cortou. Rodrigo Caio tira. Palácios. Olha a chance do gol. Para o Henrique. Para a Armascaeta. Passou. Gabriel. Voltou Everton Ribeiro. Defendeu. Arboni. Jogadores do River reclamam com Everton Ribeiro. Que bola perigosa. Suárez para o Borré. Corta Rodrigo Caio. Atacante 19 anos. Suárez lançado. Bora voltou. Nátio Fernandes que é canhoto. Brama. A cerveja oficial do Flamengo. Lá vai Diego. E vem o chute cruzado. Bruno Henrique. Agora passou Gabriel. O toque para trás. Está parado o jogo. Filipe Luiz. Capricha Filipe. Filipe Luiz. A perna esquerda. Levantou para o Armascaeta de bicicleta. Agora voltou o Diego Rivas. Bateu para o... Tentou o lance individual. Arrumou para o Armascaeta. Bateu. Gabriel. Gol. Gol. Gabriel com o Pinola Junior. Gabriel com o Pinola. Olha o Gabigol. Empata. Gabigol. Gabigol. Gol. Gol. Gol.